Fala aí pessoal, tudo jóia? Seguinte galera, o vídeo de hoje é um pedido que muitas pessoas têm feito por comentários e mensagens em outros vídeos que eu fiz a respeito de compras da China, que é os cupons de desconto. Afinal, todo mundo quer comprar pagando um pouquinho menos, não é mesmo? E como são os inscritos que mandam aqui no canal, o pedido de vocês é sempre atendido. Eu corri atrás e busquei bastante informação a respeito do assunto que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. E o que acontece? Já estou deixando aí na descrição do vídeo, diversos cupons de desconto que eu encontrei para celulares e drones, tá? Jóia? E para quem nunca usou um cupom de desconto, é muito simples e muito fácil. Eu peguei como exemplo esse ASUS Zenfone 2, tá? Ok? Então vamos lá. Depois que você verificar aqui o modelo, tudo certinho, opção de envio, você dá um ADD to cards. E o produto, como vocês viram, foi aqui para a minha sacolinha. Uma vez feitas as compras aí que você deseja, você tem aqui a informação do seu pedido, o aparelho, o valor e o valor total aqui embaixo. Esse valor que é importante, que é esse valor que você vai pagar. O que acontece? Aqui nesse campo, Promotion Code ou Código Promocional, você informa o cupom de desconto e dá um aplicar. Eu tenho esse cupom aqui que eu encontrei, estou deixando também na descrição do vídeo para o Zenfone, para a Xiaomi e outros modelos, tá? Ok? Só reforçando para você conferir lá. E dou um aplicar. O que acontece? Olha o valor que ficou aqui, foi para 126 dólares e 99 centavos. Esse é o valor final que você vai estar pagando. Ou seja, buscar cupons promocionais é muito interessante, uma vez que o desconto é bem legal, como vocês estão conferindo aí. E aproveitando, peguei mais um modelo aqui de smartphone, só para mostrar para vocês a utilização do cupom de desconto. Esse aqui é um modelo com 3GB de HUD, 16GB de ROM, bem interessante, modelo bem interessante. Aqui o preço normal dele está 142 dólares, como vocês estão podendo observar. Então, vou dar a dedo card, claro, depois que já escolhi cores, enfim. O valor final dele, subtotal, 142,54. Eu venho aqui, coloco o cupom de desconto que eu tenho e dou um aplicar. De 142 foi para 109 dólares esse modelo. Bacana demais, não é mesmo, pessoal? Estou deixando todos os links aí na descrição do vídeo para quem quiser conferir. E para finalizar o vídeo, pessoal, é importante lembrar que esses cupons de desconto tem uma validade bem curta, porque geralmente existe um número limitado de aparelhos com aquele cupom de desconto. Ou seja, se o site atingiu o número de vendas para aquele cupom, o preço volta ao normal. Então, o cupom que está funcionando agora, daqui a pouco, algumas horas ou dias, já não vai estar mais ativo quando você tentar inserir, porque já acabou a quantidade promocional daquele aparelho. Espero que tenham gostado das dicas, que é bem interessante para quem nunca usou o cupom de desconto ou tem dúvida de como utilizar. Então, por isso, deixe seu joinha aí, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, e claro, mande seus comentários e dúvidas aí a respeito do assunto. Abração, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.